A palavra de Deus para nós esta noite diz assim, nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse, mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. Porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os que o adoram, o adorem no Espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos por um momento. Pai querido, nesta noite estamos aqui, meu Pai, trazendo louvores, fruto dos nossos lábios, que confessam o nome de Jesus como nosso Senhor e Salvador. Sei, meu Deus, que o Senhor é um Deus vivo, soberano, poderoso, onipresente, onisciente, onipotente. E pela onisciência e onipresença, Senhor meu Deus, o Senhor está aqui neste lugar. Senhor, o Senhor está aqui entre nós. O Teu Espírito está em nós. E nós te louvamos, Senhor. Esse povo que se chama pelo Teu nome, está aqui. Pelo Senhor, para o Senhor nosso Deus. Por isso, Senhor, nós queremos, nesta noite, ser edificados por esta palavra. E me coloque em Tuas mãos, Senhor meu Deus. Simples homem que sou, mas eu dependo do Senhor. Porque nós somos apenas um instrumento. É o Senhor quem fala. É o Senhor quem convence. É o Senhor quem liberta. É o Senhor quem renova. É o Senhor quem salva o ser humano. E esta noite é uma noite de salvação. E esta noite é uma noite de renovo nas nossas vidas. Por isso, nós pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Os irmãos podem tomar seus assentos por gentileza. Queridos irmãos e irmãs, uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui esta noite para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu sei, e eu quero falar com você agora, que muitos de vocês, muitos de vocês aqui, são frutos de oração. Vocês crêem? Muitos de vocês, são frutos das orações de seus pais. Do esposo, da esposa, das mães. Rosas de Saron, há 40 anos atrás, iniciou um grupo de oração. E eu tenho certeza que muitos de nós estamos aqui. Estamos aqui hoje, por causa de oração de mulheres que se dedicam a adorar ao Senhor nosso Deus e a aclamar ao Senhor nosso Deus. Por isso, alegra o teu coração esta noite. Porque o Senhor marcou esse encontro conosco. Porque Ele nos ama. Porque alguém intercedeu por você. Talvez, e eu sempre penso assim, talvez eu nem pudesse mais estar vivo. Mas um dia, eu vi meu pai e minha mãe orando por mim. Eu acordei mais cinco horas da manhã e vi meu pai e minha mãe de joelhos orando pela minha vida. Por isso, eu sei que alguém orou por você. Que alguém ora por você. E é por isso que nós estamos aqui esta noite. Mas nós precisamos entender corretamente o que é a adoração. Por que, irmãos? Nós lemos um texto aqui que nos fala sobre adoração. O povo judeu era o povo que se dizia puro. E os samaritanos, que eram judeus misturados com outras raças, eram considerados impuros pelos judeus. E então, havia uma disputa entre eles. Então, a palavra de Deus nos informa hoje aqui, que Jesus conversou com uma mulher samaritana. E Jesus dá a entender, na palavra, que os samaritanos, eles não adoravam da forma correta. Por que que Jesus diz que os samaritanos não adoravam da forma correta? Porque eles não conheciam Deus. Porque eles não conheciam as escrituras completas do Antigo Testamento. Os samaritanos, eles eram ignorantes. Também quanto à essência da adoração. Na visão dos samaritanos e dos judeus, a essência da adoração estava no lugar físico. Enquanto os samaritanos diziam que Jerizim era o lugar de adoração, os judeus defendiam que o lugar da adoração era Jerusalém. Não nos enganemos. A adoração bíblica, ela não se limita a uma liturgia de um culto ou a um templo físico. Em outras palavras, e eu quero que você nunca mais esqueça do que eu vou te falar agora. Em nome de Jesus. É inútil estarmos no templo, nos dias combinados, nós participarmos dos ritos e da liturgia do culto, enquanto a nossa vida estiver fora do centro da vontade de Deus. É inútil nós acharmos que uma ida à igreja, ou nós participarmos de uma celebração, isso é o suficiente para dizer que eu adoro a Deus. Se a minha vida não está no centro da vontade de Deus, é inútil. Por isso, disse Jesus no versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Os samaritanos e os judeus, eles não sabiam o que isso significava. Faltava-lhes conhecimento acerca da essência da adoração, pois até então imaginavam que o local, ele era determinante para a verdadeira adoração. Jesus observa essa questão e diz que a adoração verdadeira não está em um lugar, mas na maneira da pessoa adorar. Para isso, a gente precisa entender o que é adoração. Se fala em adoração, do trabalho e da adoração. A palavra adoração é uma tradução do termo grego proskuneo. Ela é composta de duas palavras gregas. Pros, que significa para, e kuneo, que significa beijar. Olha só, se traduzida, literalmente, a palavra adoração pode significar beijar a mão. Ou o piso. Shed, ele diz que entre os gregos, beijar a terra em sinal de adoração, acompanhava o ato de prostrar-se no chão. Quando Jesus introduz uma palavra, que também significa beijo, está ensinando que a verdadeira adoração tem a ver com aproximação, tem a ver com contato. beijo, beijo, denota isso. Na adoração, a intimidade com o Criador, ela é relevante. Além de Senhor, ele é o nosso amigo. Aleluia. João 15, 15. Amigos conversam e têm intimidade. Glória a Deus. Glória a Deus. O significado primário de adoração é abaixar o corpo, dobrá-lo, prostrar-se, literal ou simbolicamente. Fazer reverência a alguém superior. Esse gesto, em outras palavras, descreve o gesto de alguém de se curvar diante de uma pessoa. Esse gesto traduz o ato de reconhecer a insuficiência do adorador e a superioridade do ser adorado. Colocando-se, então, esse adorador à inteira disposição do ser adorado. Portanto, adoração exige entrega. Hoje, quando eu cheguei aqui, tinha uma irmã adolescente cantando o louvor, que assim como Jesus entregou a vida, ela estava disposta a entregar a vida a Jesus. Amém? Muitas vezes nós cantamos e nós precisamos, querida igreja de Jesus Cristo, além de cantar, nós precisamos entender que esse ato exige perder o controle da nossa própria vida. E pouca gente aceita isso. Pouca gente aceita isso. Muita gente adora até o limite, reverencia até o limite, mas a pessoa mesmo controla o que ela vai fazer. Ela controla o seu tempo, ela controla os seus recursos, ela controla a sua vida na adoração a Deus. O que ela tem, adquiriu, trabalhou é dela, não é de Deus. Então, quando o pastor convoca para oração, e nós vamos começar amanhã uma oração entre os pastores, às seis e meia da manhã, e essa primeira semana de oração, ela é virtual, nós vamos estar conectados, conversando, refletindo e orando. Assim, toda a igreja na Convenção Baixo Amazonas está em oração, e muitas vezes nós convidamos para orar e a pessoa diz, eu não tenho tempo, pastor. Eu preciso dormir mais um pouco, porque eu tenho que trabalhar logo em seguida. Aí nós vamos ter uma obra para realizar, pastor, eu não posso contribuir, porque o que eu ganhei é meu, é meu. Então, a pessoa se limita à adoração, porque ela pensa que a adoração é vir aqui no templo, cantar um louvor, sentar aí no banco, dar um glória a Deus e ir para a sua casa e está tudo bem. Não está tudo bem. Adoração exige entrega. E essa entrega, ela não se limita a um momento emocionante do culto. Aonde você chora, aonde você adora, glorifica. Não. A verdadeira adoração não está limitada a um momento emocionante de choro, mas ela se estende na rotina diária da vida. Amém? Uma vez, um irmão falou assim, pastor, eu estou indo para a igreja adorar. Vou adorar. E eu disse, meu irmão, você já tem que ir adorando, porque a adoração, ela é contínua. Eu não posso adorar aqui e sair dessa porta e não mais adorar. A adoração a Deus, a entrega a Deus, ela é total. Amém? Jesus Cristo é radical. O Jesus que nós adoramos, ele é radical. Ele disse, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mas se decidir, não me seguir, não tem problema. É uma escolha. É o ser humano quem decide. É você que decide. Ou você se entrega ao Senhor de todo o coração, em uma adoração completa na tua vida, quando você sai daqui com a tua família. Lá na tua casa, você adora a Deus. Por quê? Porque o esposo, ele trata bem a sua esposa, ele diz que ama a sua esposa, ele beija a sua esposa, ele abraça a sua esposa, ele está adorando a Deus. Amém? Ele trata bem os seus filhos, ele não espanca os seus filhos, mas ele corrige da forma correta. Ele está adorando a Deus. Amém? Amém? A mulher respeita o seu marido, não desrespeita o seu esposo, ela está adorando a Deus. Amém? E sai de casa, e aí vai para o trabalho. Lá no seu trabalho, você está adorando a Deus. Amém? Glória a Deus. Lá no seu trabalho, você está adorando a Deus. Lá na tua faculdade, você está adorando a Deus. Lá na tua escola, você está adorando a Deus. Você está no mercado, fazendo compras, você está adorando a Deus. Porque a tua vida é de Deus. Você não pode adorar a Deus só no templo e acabou. Não, Deus não quer isso. Deus, Ele quer por completo a nossa vida. Aleluia! Eu estou aqui, eu estou adorando a Deus. E a adoração coletiva é reflexo da minha vida diária. Se você é uma pessoa que adora a Deus, na tua vida diária, quando você chega no templo, você chega animado. Quando você chega no templo, os irmãos estão cantando, você está dando glória a Deus, porque você está animado. Você já veio adorando da tua casa. Você veio no carro, veio a pé, você já veio adorando, dizendo, Senhor, Tu és bom, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tu me deste uma família, Tu me deste um trabalho, Tu me deste o alimento hoje. Tu és bom, Tu és maravilhoso, Senhor. E aí, quando você chega aqui no templo, ninguém te segura, porque você é um adorador, em espírito e em verdade. Você não se intimida, porque você é em espírito e é de verdade. Você não é um adorador disfarçado, você é verdadeiro, na tua adoração. Por quê? Porque Ele, é por Ele, é para Ele, todas as coisas. Você é de Deus, a tua família é de Deus. Ele requer uma adoração completa. Louvado seja o nome do Senhor. No seu dia a dia, você está adorando a Deus, obedece aos mandamentos de Deus, diz que o Senhor, Ele é realmente o teu Salvador, que Deus é o teu Criador, mantenedor da tua vida. Você está andando e você está conectado com Ele. Por quê? Porque Ele é o teu amigo. Amém? E as coisas estão difíceis e você está de joelho, ou mesmo de pé, ou mesmo de olho aberto, em algum lugar, você está conectado com Ele. A oração, ela é constante. A adoração é constante. Perseverem, disse Paulo, na oração. É perseverança, é todos os momentos. E essa oração, é uma oração de adoração a Deus. Aleluia! Vocês entenderam o que é adorar? Sim ou não? Entenderam o que falei? Adoração não é só aqui no culto. Adoração é todo dia. Amém? É na maneira que você trata as pessoas, quando te abordam na rua. É na maneira como você faz os seus negócios. Em tudo isso, você está adorando a Deus. Amém? Aleluia! Então, tudo o que você fizer, é para a glória de Deus. Você está comendo o peixe assado, que nós comemos hoje, ali na casa do irmão Naco. Glória a Deus! Aleluia! Te está adorando a Deus. Não é isso que Paulo diz? Quer comais, quer bebais, tudo é para a glória de Deus. Ou você faz outra qualquer coisa, é para a glória de Deus. Por quê? Porque você é um verdadeiro adorador. Aleluia! Então, nós entendemos o que é adoração. Então, essa adoração vem em primeiro lugar. Por quê? Porque Deus nos criou para a sua glória. Amém? Nós somos adoradores do Senhor. E eu pergunto esta noite, será que Deus precisa de nós? Vocês acham, irmãos, Deus precisa de nós? Deus não precisa, irmão. Deus não precisa de nós. Muitas vezes nós nos orgulhamos, pensamos que somos alguma coisa. Nós somos pó. Não somos nada. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós. Se nós achamos que pregamos bem, Deus nos tira, se nós formos soberbos, e coloca outro no nosso lugar. Se você acha que você é bom no que você faz, Deus, se você não adorar a Ele, se você não obedecer a Ele, e se você não prestar atenção do que você está fazendo, se arrepender, Deus tira você. Estão entendendo? Por quê? Porque Ele é soberano. Amém? Ele é soberano. A igreja é dEle. A igreja é dEle. A igreja não tem dono. Amém? Terreno. O dono da igreja adventista da promessa se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não tem foto de homem na frente dessa igreja. Não tem nome de homem na porta dessa igreja. Nós adoramos o nome de Jesus Cristo. A glória é para Ele. O louvor é para Ele. A nossa adoração é para Ele. Tudo é para Ele. Porque nós somos apaixonados por Jesus. Porque nós sabemos que sem Jesus não há felicidade. Porque nós sabemos que sem Jesus não há salvação. Porque nós sabemos que sem Jesus nós estamos fadados ao fracasso e à morte eterna. Então, se você pensa que é alguma coisa, meu irmão, minha irmã, se arrependa em nome de Jesus e reconheça que você é como o vaso que as irmãs apresentaram aqui. Que você pode ser quebrado. E nós estamos vivos agora, mas não sabemos o que pode acontecer amanhã. Mas enquanto estivermos vivos, nós somos adoradores do Senhor. Aleluia! Então, nós entendemos o que é adoração. Nós precisamos entender agora que esses adoradores, eles foram chamados para uma missão. Uma missão. E essa missão, ela está escrita. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em João capítulo 20, o verso, a partir do verso 19. Por gentileza. João capítulo 20. O adorador, ele tem uma missão a cumprir. Amém? O adorador não é só glorificar, não é só viver uma vida tranquila no dia a dia, ser gente boa. Não. Ele tem uma missão. E essa missão, nós vamos saber agora. Em nome de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aí? Amém. Graças a Deus. Então, vamos lá. João 20, versículo 19. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes, Paz, seja convosco. Ao dizer isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Então, Jesus lhe disse pela segunda vez, Paz, seja convosco. Olha só aqui, irmão, presta atenção aí, ó. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, o adorador, ele tem uma missão. Por quê? Porque o homem pecou, deixou de conhecer a Deus, deixou de adorar a Deus, deixou de amar o seu Criador de todo o seu coração. O homem afastou-se para longe de Deus, encontrando apenas sofrimento e morte. Entretanto, o nosso Deus Ele não deixou de intervir na história humana com o propósito pela qual todas as coisas foram criadas. Para que tudo que Ele criou voltasse ao primeiro propósito. Então, nesse plano eterno, Ele já havia planejado a restauração deste propósito antes mesmo do pecado. Louvado seja Deus. Ele está em missão. Amém? Deus é um Deus missionário. E a missão dEle é reconciliar consigo mesmo todo o universo. Colossenses 1, 20. Esta reconciliação, ela acontece por meio do envio de Jesus Cristo, o Seu Filho. Com Jesus, o tempo da restauração e da retomada do universo que estava que estava em rebelião contra Deus, acontece. Jesus foi enviado para reconciliar o homem com Deus. O Deus missionário enviou o Seu Filho para que todas as coisas fossem restauradas. Você pode louvar a Deus por isso, irmãos? Na eternidade, esta missão estava traçada. Deus enviaria Seu Filho para reconciliar o homem com Deus. Aleluia! Esse Deus missionário no tempo certo mandou Seu Filho. Seu Filho veio a este mundo enviado pelo Pai. e quando Ele cumpriu esta missão que Ele ia subir ao céu, Ele falou esta palavra, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Louvado seja Deus! Então, a missão da igreja, a missão dos adoradores hoje, é reconciliar os moradores de Óbidos com Deus. Para isso, Jesus disse que a igreja possuiria a chave do reino dos céus, porque a igreja é a comunidade do reino que anuncia o tempo da restauração. Portanto, adoradores que estão a serviço do reino, vasos que estão a serviço do trabalho e da adoração, se preciso ser quebrado para ser refeito, é hora de nós pensarmos que o mundo está em guerra. nós vemos tudo acontecendo e o mundo caminha para o seu fim e a igreja ela é a portadora da mensagem da paz, a igreja ela é a portadora da mensagem da esperança, a igreja ela é a portadora da mensagem da reconciliação, para que o homem se arrependa dos seus pecados e se dobre, e se curve e se ajoelhe diante daquele que tem o poder no céu e na terra para salvar. É tempo, o tempo chegou, não podemos mais perder tempo na vida. e por isso que continuam as orações, amém? As mulheres continuam orando, os homens continuam orando, por quê? Porque nós temos um Deus missionário e uma igreja que nós vemos que possua natureza, é uma comunidade missional, é uma igreja que se envolve nesse projeto missionário de Deus. Nós temos uma missão, a missão de levar o evangelho de Jesus Cristo, igreja, Adventistas da Promessa, igreja de Jesus Cristo, eu quero lhe dizer esta noite que nós não podemos mais perder tempo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão mergulhadas nos seus pecados, nos vícios, as pessoas estão afastadas de Deus e se continuarem assim, elas se perderão, e se continuarem assim, elas estão condenadas, e se continuarem assim, não haverá oportunidade para elas, e se continuarem assim, elas estão perdidas, sem Deus e sem salvação, e nós temos a responsabilidade de anunciar esta palavra nessa cidade, todos vão aceitar, nem todos vão aceitar, mas nós temos muitos escolhidos de Deus, que estão ainda escravizados por Satanás, mas que serão libertos pelo poder do Evangelho, por isso que a palavra de Deus nos diz em Apocalipse, sai de lá povo meu, mas ele não está falando com a igreja, ele está falando com o povo dele, que ainda está lá, escravizado por Satanás, e a igreja deve levar essa esperança em todos os bairros desta cidade, nos becos, nas ruas, dizendo às pessoas que Jesus Cristo as ama, e que Jesus Cristo quer salvá-las, e que Jesus Cristo está voltando, e que Jesus Cristo, ele é o Senhor do céu e da terra, e que Jesus Cristo um dia julgará o mundo com equidade, agora pensa comigo, pensa comigo, pensa comigo aqui ó, adoradores, vamos nos passar de pé em nome de Jesus, pensa comigo, no dia do juízo, no dia do juízo de Cristo, está ele para julgar o mundo com justiça, e de repente você olhar e ver um parente seu sendo condenado, você olhar e ver uma pessoa recebendo a palavra de Jesus assim, apartai-vos de mim, olha só irmãos, apartai-vos de mim malditos, para o fogo eterno destinado para o diabo e seus anjos, você imagina você salvo, um adorador aqui salvo, não tem mais julgamento para você, você já está inocente, você já está salvo, aí você vê um parente teu sendo condenado, você vê o teu vizinho sendo condenado, você vê o teu patrão sendo condenado, o teu colega de trabalho sendo condenado, irmão, pensa nisso, pensa nisso, pensa nisso, porque nesse dia não haverá mais oportunidade, nesse dia não haverá mais uma chance para quem estiver ali, a oportunidade é hoje, hoje é a oportunidade de nós adorarmos ao Senhor, hoje é a oportunidade de nós dobrarmos os nossos joelhos e dizermos Jesus Cristo, eu não consigo mais fugir de ti, a oportunidade é hoje de você curvas, de você beijar, de você dizer Jesus Cristo, eu não consigo mais fugir, eu tenho tentado de todas as formas, mas eu não consigo mais, a tua palavra sempre, ela está vindo aos meus ouvidos e ao meu coração, a palavra da reconciliação, ela está soando como um grande alto falante na minha casa, no meu trabalho, me informando sempre que é hora, é tempo de uma reconciliação, é tempo de nós voltarmos para o Senhor, é tempo de nós chegarmos para Ele, é tempo dos verdadeiros adoradores adorarem o Pai em espírito e em verdade, e se esta noite tiver alguém aqui que está afastado de Deus e que queira voltar para Deus, se tiver alguém aqui esta noite que precisa de um conserto, de uma nova aliança, eu quero dizer para você, chegou o dia, chegou a hora, Jesus te chama, Jesus te ama, Ele te trouxe aqui para salvar você, para mudar a tua história, para salvar a tua vida, para dizer para você nesta noite que Jesus Cristo, Ele quer salvar você, Ele quer salvar você, Aleluia, Glória a Deus, Louvado seja Deus, você tem adorado da forma correta, mas se você entendeu que esta noite, você não tem adorado a Deus da forma correta, você pode vir aqui e fazer um conserto com Deus a partir de hoje, Senhor, eu não vou te adorar somente no templo, eu vou te adorar na minha casa, no meu trabalho, aonde eu estiver, eu vou te adorar a partir de hoje, a partir de agora, um conserto com o Senhor, e eu convido nesse momento, tem alguém aqui, que queira fazer este conserto com o Senhor, esta reconciliação, este abraço em Jesus, e dizer Senhor, eu vim aqui esta noite, talvez não foi para assumir esse compromisso, mas tu tens falado ao meu coração, e eu não posso sair deste lugar, sem fazer esta aliança com o Senhor, porque o Senhor é um Deus de promessa, e tem promessa na tua vida, por isso, nesta noite, a palavra de Deus, ela fala ao meu coração, e ao teu coração, chegou a hora, chegou o tempo, não dá mais, Jesus Cristo te chama, por isso, sai do teu lugar agora, e diz Senhor, eu te aceito, eu me reconcilio, eu me coloco debaixo da tua proteção, eu quero a partir de hoje, ser um verdadeiro adorador, e fazer a diferença nesta cidade, porque eu sei que Jesus Cristo está voltando, eu sei que o tempo está chegando, e eu quero, eu e a minha família, eu quero a salvação na minha casa, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu sinto no meu coração, que o Senhor está falando com alguém aqui esta noite, é uma guerra, é uma guerra, mas a vitória já está concedida, alguém orou por você, por isso você está aqui, e quem orou por você ainda está vivo para ver a vitória, aleluia, glória a Deus, alguém que orou por você, espera por esse momento, alguém que tem orado por você, ela espera esse momento, por isso nesta noite, o Espírito Santo ele fala aos teus ouvidos e ao teu coração, por isso nesta noite, o Espírito diz, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração, mas aceita a palavra no teu coração, te alegra com a palavra de Deus no teu coração, porque alguém orou por você, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos orar agora, e eu quero orar por você, quero orar por você e pela sua família, nós vamos estar orando pelas mulheres de oração, elas vão vir lá,